Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Macuca E aí, primeiro ano, você já ouviu falar desse nome? Macuca? Você conhece? Você lembra de algo? Que nós trabalhamos em sala, lembra? Isso, é um trem, Macuca É o nome de um pássaro e também é o nome do primeiro trem da cidade de Blumenau, Santa Catarina No estado de Santa Catarina, isso mesmo Então, só lembrando que aqui na sala de aula nós fizemos o que? A linha do trem E fizemos o que? O trem andar E isso, lembra? Que ele parava lá na plaquinha verde Aliás, passava, desculpa E parava no vermelho E isso, lembra aí? Lembraram? Ótimo Então, o Estim, vocês sabem que ele é uma criança muito aventureira A tia Ligensito fala Por quê? Porque ele gostava de quê? Ele gostava, não, ele gosta de viajar Isso E nessa viagem, ele usou qual foi o meio de transporte? Muito bem O trem E como é o nome desse trem? Lembra? Lembra, Tia Ligensito? Ótimo Então, o trem veio da Alemanha E foi batizado com esse nome Devido à semelhança com o pássaro Ou seja, o pássaro comum da região Pois o apito da macuca lembrava o pio do pássaro E o barulho da descarga da caldeira Parecia com o som das asas do pássaro Isso mesmo Então, olha aqui Ó, só voltando aqui Aqui é a imagem do trem, do macuca Na cidade de Bumenau Né? Agora, Tia Ligensito vai clicar aqui Aqui é um tutorial Vou abrir Isso Vamos adotar um pouquinho Será o que vai aparecer? Hum? Olha só Lembra que é lá naquele lindinho Vocês já sabem, não é? Isso Então Ó Ó Ó O objetivo da atividade de hoje É procurar os erros da imagem Para descobrir onde estão os erros Você tem uma imagem no canto esquerdo Que lhe mostra uma imagem da forma correta E você deve clicar nela para ampliá-la Olha só Essa imagem ficará alguns segundos disponível para você na tela Depois ela vai voltar para o canto E você pode clicar nela quantas vezes você precisar Quando você encontrar no erro Você deve levar o mouse até a parte que está faltando Ou que está errada E deve clicar nela Para concluir a atividade Você deve encontrar os sete erros que contêm a imagem Olha só Pronto Agora que você já sabe como realizar a atividade Ao botar na tela inicial É só apertar o botão play e começar Vamos lá Olha aqui Isso Agora a gente vai fazer o que? Clicar aqui Essa aqui é a imagem correta Observe Olha só E aí? Vocês perceberam? Quais são os erros? Percebam detalhes Detalhes, né? Aqui Eu já vi aqui, ó E agora? Olha só Um Vamos lá de novo Entendo Olha só A gente vai fazer só Um pouquinho De novo Muito rápido, né? Ó Tem quatro aqui Vamos ver se tem quatro lá Olha só Já encontrei dois São sete Vamos fazer mais um E vocês completam aí, tá bom? E agora? A gente ganhou pra lá Não deu pra perceber Deixa eu ver Quantos vagões Quatro Olha, já encontrei Isso Vamos lá Muito bem Agora O que que você vai fazer? Você vai encontrar os sete ímpos Tá? Vamos aqui Então Aqui É a próxima atividade Olha só Fotografia Aqui É o mesmo cão O mesmo cachorro Aqui ele tinha Dois meses Aqui Quatro meses O que que você vai fazer? Você vai pegar Vamos ver aqui o tutorial E por falar aí Fotografia O que você acha De pegar Uma foto sua De quando era pequeno Junto com sua família E tentar reproduzir agora Hum Não precisa ser No mesmo local Pode ser somente A mesma posição Dessa forma Você vai conseguir Observar As diferenças Preparados? Então Diga X Você vai fazer isso aqui Ou no seu caderno Ou numa folha à parte E vai enviar foto Tá bom? Das professoras Capriche no desenho E observe as diferenças Tá bom? Beijos Até a próxima Tchau